Salve galera, beleza? Demônio da Nerd de volta na área já iniciando o 20º episódio de Overwatch da 16ª temporada. Galera, estamos de volta aí ó, com muita animação e muita vontade de entrar mais um episódio de Overwatch no canal do Demônio da Nerd junto com vocês. Galera, sem mais, sem menos, sem prolongas, sem discussões, eu já peço, deixa aquele like, então aí, se inscreve no nosso canal, se inscreve agora aí amigão, por favor amigona, segue a gente aí. Ativa o sino, e não se esqueça também, ativa aqui se a gente fala assim, por favor galera, ativa o sino e segue junto com a gente aí, detonando e acompanhando os lançamentos do Mundo dos Games. Valeu pessoal, partiu, então vamos lá, atchão! Vamos lá hein, hoje eu vou ganhar mano, que eu ganho essa... Mano do céu, o time tá bom hein cara, tá muito bom hein, ó, eu de Oriza, outro de Reinhardt mano, mano, vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar com tudo mano, vamos até ativar o áudio mano, vamos até ativar o áudio mano, vamos até ativar o porrada dos foda-mãe. Sua proteção é meu dever principal, vou simular nossa próxima missão para identificar todos os resultados possíveis. Pega aí galera, boa noite! Pega aí galera, boa noite! Pega aí galera, boa noite! Pega lá, morra! E aíninho! Tá bom pra dormir aqui ó! Olha ó, olha ó! Ó o Porcão! O Porcão tá aqui aos poucos! Galera vai para cá, para cá, para cá! E aínce doido tiramos aqui! Ai viu gente pronto! Pega aí! Olha só o claco, galera. Vamos avançando, vamos avançando. Por aqui. Vamos de aqui. Vamos de aqui. Vai, galera. Aqui. Cuida, cuida. Vai, tá quase. Vai, tá quase. Vai, tá quase. Vai, tá quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha habilidade suprema está pronta para ser liberada. Torre inimiga ali na frente. Vá para a posição. Vá para a posição. Vá para a posição. Vá para a posição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, eles estão bebendo aqui do lado. Não acredito. Ah, tá. Agora me viram. Foi aqui. Você conhecia. Não vale. É aqui. Para de cima. Você tem que olhar. É satu calcão. Parece que, mano, não para, mano. É a proposta. Olha aí, olha aí, olha lá. Caraca, mano. Ah, é o que? Nossa, mano. Vou gravar a bandeira no ponto. Vamos lá, estou chegando. Estou chegando. Não sei se vai dar pena. Cheguei no finalzinho. Está pegando o mundo. Morri. Caralho, está pegando a mãe de novo. Está morrendo, morrendo. Joga muito. Joga muito, joga pouco não. Mostre o meu time. editions. Não é pensar que está só a Bankpa. Não esiste vezes que fica em cima de você. Olha aí. Eu ainda tenho um dever a cumprir. 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 Vai aqui pessoal, vai aqui Torreda destruída Boa Ai meu rio Olha o Lúcio sozinho O Lúcio não, o Lúcio não tem como Você tá lá sozinho e morreu Morreu Vamos lá, grupa, grupa, grupa galera Vamos lá Esqueia a torre Esqueia a torre Ai, ai Não, não Caralho Que pariu Que pariu Vou ter que trocar, vou botar o baixo Vou botar o baixo Vou botar o baixo Pra poder Metalhar Enquanto O rei rato fica ali Metendo Caralho Eu fui tirado No Juntos E a torre Eu não Eu não Eu não Não Eu não Eu não Eu não Eu não Você vai fazer o que deu certo. Você vai fazer o que deu certo. O funk é a possível, viu, galera? Nossa! Nem cima. É. Eles defendem bem essa parte. Ponto ação. 1 a 0. Mudando de lado. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Selecione o seu herói. Está melhor! Ele tem quemirar um pouco. Ele tem que jogar. Você vai ficar preferindo. Muito obrigado! A gente vai deixar o seu herói. Boa noite! Então, vamos lá! Vamos lá! Muito obrigado! A gente vai assim, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Precisando de um médico? Protocolos de combate iniciados. Objetivos primários confirmados. Iniciou a coleção. Ele pode estar tomado nenhum. Ele pode estar tomado nenhum. Os caras não podem estar tomado nenhum, mano. Os caras não podem estar tomado nenhum, mano. Eu matei já dois, hein? Eu matei já dois, hein? Eu matei a Messi deles. Ah, não. Eu matei a Messi, a Messi, não tem arte. Tem porcão, hein? 3 minutos, galera. Segura aqui. Olha, está vindo por cima aí, está vindo por cima. Está vindo por cima. Puta merda. Morreu. Cuida, cuida, cuida. Morri. Morri. Valeu, valeu. Boa. Cuidado, galera. Cuidado aí. Está vindo por cima. Está vindo por cima. Está vindo por cima ali. Vamos lá. Torreta destruída. Torreta destruída. Abaixo, aqui. Vai, baixo. Foca aí, baixo. Foca aí, baixo. Vai, galera. Segura aí. Ó. Ó. Top job que ele está estreita. Top job que ele está estreita. Eu estou de cura. Boa, 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 boa. Vai, galera, segura. Vai, cara. P£M. Peda, que merda! Não estou pronto para ser desativado. Tu conta um ponto. Perdeu. Perdeu. O novo ponto é o desejo que você se mova para trás de minha barreira. Às vezes eu não sei nem por que eu me preocupo. O poder, através de mim, com o inimigo que passou logo para trás da barreira. Porque eu fico mudando com o inimigo. O herói nunca mais. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Caralho, mano. Os caras estão metendo no louco, mano. Vamos lá, vamos segurar. Boa paixão. Boa paixão. Aqui não vai passar pra puta que pariu, mano. Não vai passar não, porra. Esmerda. Minha vontade de me matar já kkk K4. 4 minutos, mano. Fogar em seguida, mano. Fogar em normal. Menina. Eu não tenho ideia de nada, cara. Vamos lá. Eu vejo que você vai por cima. Vamos lá. Porra! 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 Valeu! Ah é! Matei eles finalmente, mano! Caraca, mano! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Não resistam! Nossa, tem três minutos, galera. Vamos virar, vamos ganhar isso, vamos ganhar. Vamos virar isso. Olha o Bob, olha o Bob, olha o Bob, olha o Bob, olha o Bob. Boa, boa, galera. O Bob morreu. Cura, 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 cura. Boa, 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 boa. Isso aí, vambora. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos lá, dois minutos e meio. Vamos lá, dois minutos e meio. Não sei se você tá aqui. Não sei se você tá aqui. Olha o Porcão, o Porcão último. Nada aí, темna aí. Cura, cuura, cuura. Boa, boa, galera. Ai, morri. Só daí, baixo. Só daí, só daí. Merda. Que sobreviveu aí? Tô chegando. Tô chegando. Vai morrer. Vai ultar dois meses em cima de mim, não. Puta que pariu. Tô calado. Não, não vai passar não. Aqui não vai passar não, mano. Cuidado, galera. Vamos lá. Olha, eu tô entrando ali, ó. Tô entrando por cima. Esquerda pra cima. A gente tá vindo muito por cima, galera. Muito por cima. Muito, muito. Já vi. Vou te dar um abraço pra você, ó. De novo esse cara, mano. De novo esse cara, mano. De cura. De cura. Caralho, mano. Valeu, 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 valeu. Porca hoje não tem em cima. Porca hoje não tem em cima. Vou morrer. Vou morrer, morri. Puta que pariu, mano. Morri. No finalzinho. Merda. Ah, foca na arena. Foca na arena. Foca na arena. Não deixa. Não deixa. Não deixa passar, mano. Tenta segundos. Chega aí. Tenta na arena. Tenta segundos, galera. Tenta segundos, galera. Tenta segundos, galera. Destruída. Destruída. Porca pela direita. Porca pela direita. Porca pela direita. Morreu, morreu. Mais pela direita. Mais pela direita. Puta, eu estou com o cão, mano. Morreu. Ó. Achei aqui, ó. Achei aqui, ó. Morreu. 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 Mano, mano. Eu vou botar até a fala. Olha, mano. Bate, mano. Puta que pariu. Não é? Não é? Não é? Prefai-se para atacar. Sua proteção é meu dever principal. E aí galera, boa noite. O ataque começa em 30 segundos. Não me vai bombar. Com amor, D.Va. Oi? E aí? Fala tu! Isso é falta de lucrilhos! 5, 4, 3, 2, 1, começando o ataque. Dois é falta de lucro. Toma! Toma! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, não, não! Ela é minha, caralho! Vou para aqui, galera! Mano, o que é? Olha o macachorrinho! Mano, ele é fantasma! Isso, mano! Eu morri! Só para lá! Eu morri! É um problema! Não, não! Caralho! 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 É! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aguenta aí, tá chegando! Vamos te ter, vamos te ter! Vai, vai, volta para casa, para casa, para casa, para casa! Nossa! Vai, Diva! Vem, vem, vem! Vamos brincar, Diva! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos ver quem vai matar primeiro! Morreu! Toma na arena! Toma na arena! Mais um dia você levou! Olha o Luz! Olha o Luz! Caralho, mano! Caralho, mano! O que está acontecendo no Luz? Que caralho, mano! Que caralho, mano! Que caralho, mano! Meu Deus do céu, mano! Não faz, mano! Sai, sai, sai! Aeeeeee! Aeeeeee! Boa, galera! Aqui, mano! Vamos lá! Mano, aqui dá, mano! Descadou! Ó, tem sentinela! Tem sentinela! Acabou! 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 Morre! Caralho, mano! Que partida louca, 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 mano! Messa jogando pra caralho, Messa! Messa jogando pra caralho, Messa! Preciso voltar para mim aqui! Estão chamas! Que partida louca, tamo! Que partida louca! Que partida louca, sábado? Que partida louca, Messa jogando! Mas jogando pra caralho! Que partida louca, que partida louca! Que partida louca! Caralho, mano! Olha, olha! Olha e o que? Olha e o que? Olha e o que? Vai morrer! Morreu! Vamos lá! Vamos lá galera! Vamos lá galera! Vamos detonar! Vamos detonar! Os embelhos são másticos não! Os embelhos são másticos não! Morri! Morri! Muito merda! É, mas estriou a porta! Valeu! Estriou a porta e estão tirando a porta! Estriou a porta e estão tirando a porta! Caralho! Caralho! Que louco! Como que vai acabar a porta acima? Estou... Estou... Estirrada! Estirrada! Estirada! Estou pegando fogo! Morre inimiga! Abatida! Não estou pronto para ser desativado! Vamos agrupar aqui! Vamos fazer 2x0 galera! Vamos fazer 2x0 galera! A vantagem é boa! Vamos lá! Força a pinuca aí! Vamos lá galera! Força a pinuca aí! Vamos lá! Não tem medo não! Deixa ele comigo! Ai esses todos de novo! Fê da puta! Fê da puta! Fê da puta! Matei os 3 ali! Matei os 3 ali! Não tem medo! Não tem medo! Ai tiba! Isso não tem estupendo não! Não tem! Ó o estupendo está pronto! Meu estupendo está pronto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Força a pinuca! Força a pinuca! Estou chegando! Estou chegando! Morre não! Não resista! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Abate o triclo! Tem que chegar na carga! Tem que chegar na carga! Tem que chegar na carga! Aê, burra! Aê, burra! Morre a tia da mãe! Morre a tia da mãe! Vem Rehats, vem Rehats! 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 Olha, botaram o sentinela na carga! A gente botava o sentinela na carga! A gente botava o sentinela na carga! Cuidado! Na frente! Nossa! Acho que eu to na carga! Vem pessoal de cura! Morri! Cuidado! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! 14 segundos! Se a gente conseguir... A gente conseguir aqui ali, mano! Vamo lá! 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, recua, recua, recua Fica na arena, fica na arena, segurando galera, segurando Segura, deixa não, deixa não Deixa não Tô chegando, tô chegando Vai galera, segura na arena Meu Deus Meu Deus Puta que pariu Ele é ruim não usar a carreira dele, caralho Morri Agora só, mano Deu uma forrada e não usar a carreira Vai D.Va Diz que você tá com seu super um ponto Vamos galera, segura, segura Deixa não, deixa não Nossa mano, caraca Tudo bem Agora vai ser mais difícil segurar mano Meu Deus Meu Deus Caraca mano Analizando performances de combate anterior Nossa É Perdeu um dia, sai duas né Não Não tem espaço pra sair Não tem espaço pra sair Sai, 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 sai. Preciso de cuida. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ah, tem uma... Uma sopa agora na cima da gente. Vai tentar esse tipo daí. Olha aí. Preciso de cuida. Olha aí, olha aí. Toma aí, toma aí. Mano, a gente tá precisando um pouco mais de dano aí, cara. Mano, a gente tá precisando um pouco mais de dano aí, cara. Não estou pronta para ser desativada. Olha aí. Moira, presente. Boa, valeu. Boa, mano. Boa, pode ter que pensar. Os danos vão causar dano, mano. Mais dano. Mais dano. Tô tentando pegar ele, cara. Tô tentando pegar ele, cara. Ó o ratinho. Vamos lá, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Boa, boa, boa. Boa. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vamos aqui, vamos aqui. Ó, ó. Pensa que você toque essa porra de onde vem. Olha o ratinho aqui. Meu, que dedo. Amante dedo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Boa, 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 boa. Tô tentando pegar ele. Tô tentando pegar ele. Eu 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 tô tentando pegar ele. 1 minuto, 1 minuto e meio. Tô chegando, tô até o ponto. Vai daí, ó. Vai, react, vai react. Puta que faz. Não dá, vai dar pra fazer. Tentei. 2. 1 na carga, 2. Atualizações. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Força na peruca, galera. Segura, 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 segura. Um minuto. Um minuto, galera. Ele é nosso. É vitória. Boa, diva! Explora, explora. Não, eu vou ter gastado no Supremo. Eu vou ter gastado na quadra, não. Fica aqui, Amaral. Fica aqui, Amaral. Fica aqui, Amaral. A gente tá vindo pro Typhus. A gente tá vindo pro Typhus. A gente tá vindo pro Typhus. A gente tá vindo pro Typhus, ó. Morreu. Messi morreu. A torre, a torre. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida. Meu Deus do céu, mano. Quanto dano pela frente, pai. Você despeita pra ganhar, mano. É react pro cima. Vai pro baixo. Data aí. Morri, morri. Morri, morri. Valeu. Valeu. Caralho. Caralho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Faça, faça. Vai, 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 vai. 10 segundos. 10 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Resistência. Vai, mano. Vai, vai, vai. Deixa eu achar, vai. Morri. Tá merda. Tentei. Tentei. Caralho, mano. 10 segundos, por favor. Mesmo consegue vencer? 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos para, galera. Olha, olha, olha. É nota. Cheguei, cheguei, cheguei. Vou focar no Reinhard. É aaaaaaaaaaaaaaah! É aaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Acho que é foda. Essa é merece. Essa merece. Caralala! Tudo bem! Diva! Então pessoal, isso aí eu vou ficando por aqui Chegamos à conclusão do 20º episódio de Overwatch Na décima sexta temporada, galera Enfim, chegamos duas partidas Nesse episódio, a primeira deu empate Aquela partida sofrida, sofrida, sofrida Mas aí na segunda a gente arrebentou um pouco de balão Subimos de pontuação 1.579 pontos Aí galera, conseguimos aí Uma pontuação muito boa, né? Ganhamos uma caixa de índice que eu tô acumulando aí Pra chegar a 100k se eu vou gravar um vídeo Pra mostrar pra vocês aí, 100k de Overwatch A gente já vindo lá, não comprei Eu ganhei 100k, tá pessoal? Então é isso, muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente no nosso canal Daqui a pouco aí, ó Iniciando o 21º episódio de Overwatch Na décima sexta temporada Não perde, galera, segue a gente tentando ajudar a gente, valeu? Abraço, faixa, me dou Tchau